Então, para a próxima palestra, Fabiana da Silva, a catadora que teve sua carroça pimped por Mundano, vai falar em português sobre sua jornada como catadora. E agora, vamos dar boas-vindas para a Fabiana. Boa tarde, meu nome é Fabiana. Tenho 38 anos, sou mãe de três filhos. E minha infância foi uma infância muito sofrida, muito triste. Desde cedo, eu já sofria dentro de casa a violência, tanto física como verbal, de meu padrasto. Com cinco, seis, sete anos, eu saía para pedir esmola, para ajudar minha família dentro de casa, porque a gente passava muita fome. Muitas das vezes, a gente comia só farinha com café. Isso era de manhã, era de tarde, era de noite. Então, a gente passava muita fome mesmo. A gente era tudo pequeno. Eu nasci no meio de oito irmãos. Vou sentar um pouquinho, tá? Nasci no meio de oito irmãos. Eu era a mais velha, mas não mais velha de todos, mas das meninas. Então, eu era a poquinha maior, a que conseguia ajudar a mãe. Os meninos não ligavam muito, que menino quer saber de brincar. Então, as meninas dava para se preocupar mais com a mãe, ajudar. Então, eu, se eu era mais velha, eu ia ajudar a minha mãe. Então, vendo aquela situação, meu padrasto chegar bêbado dentro de casa, bater na minha mãe, põe a gente para fora de casa, batia na gente também. E a gente com fome. Muitas das vezes, o vizinho ajudava, dava um prato de comida, deixava a gente dormir ali na sala deles. No outro dia, a gente voltava para a nossa casa, a mesma rotina de novo. No outro dia, era a mesma coisa. Ele chegava bêbado. Sempre. Durou muitos anos. Quando eu fiz sete anos, aí eu fugi de casa. Fui morar nas ruas de São Paulo. Fui parar na Cracolândia de São Paulo. Lá foi quase a minha vida que eu deixei lá. Eu passei por prostituição, passei por drogas, overdose, levei tiro. Com 13 anos, levei tiro, facada. Eu estou um pouco nervosa. Ali, na Cracolândia, eu conheci muita violência. Não só quando estava dentro de casa. Quando eu cheguei na rua também, eu conheci a violência da rua também. Então, na rua, você aprende a sobreviver. Lógico que, no começo, você chega, você não conhece nada, então você vai apanhar, tanto de pessoa de rua, como da polícia, como dos próprios colegas que vivem ali com você. Só que a vida vai levando, você vai aprendendo e você absorve da rua as coisas ruins também. Você começa a fazer coisas ruins também. É roubar, é ser esperta, mas não é esperto. Então, ali eu comecei a me prostituir, comecei a sair com vários homens e apanhava, como muitas vezes apanhava de homem dentro do quarto de motel, como apanhava na rua, dentro de carro. Eu vou contar uma história para vocês uma vez. Não sei se você conhece a rua São Caetano. Ali foi da Sessão da Luz mesmo. Eu me lembro uma vez que eu saí com um cara, e o cara combinou de dar o dinheiro para fundos. Quando chegou lá, ele me pagou, aí eu escondi o dinheiro, porque muitas das vezes as mulheres de vida, falam, fácil, que não é nada fácil, apanham dos homens. Então, elas pegam o dinheiro e escondem, porque depois que termina a cena lá, eles batem na mulher para pegar o dinheiro de volta. E eu catei o dinheiro e fiei dele na boca. E já usava o droga já, então eu estava na fissura de acabar aquilo logo e já correr para a boca. Só que o homem começou a me espancar, para me devolver o dinheiro. E ele me bateu tanto, tanto, me deu canetada, mordida, que eu acabei, o dinheiro acabou esfarelando dentro da minha boca. E eu acabei engolindo o dinheiro, você acredita? Acabei engolindo o dinheiro. Eu fiquei com tanta raiva que eu engoli o dinheiro, que eu não me aceitava. Porque eu estava tanto na fissura para ir usar a droga, que eu não aceitava. Eu não fiquei nem tão preocupada que eu apanhei. Eu fiquei mais preocupada que eu engoli o dinheiro. E assim, eu sofri muito na rua. E eu aprendi também. E aí, o que acontece? Fui parar em vários abrigos da prefeitura, para crianças, adolescentes. Quando eu peguei a maior idade, eu fui presa. E logo descobri que estava grávida. Eu fui abusada, tomei várias vezes na rua, por homens também, que pegavam a gente à força também. Acabava não pagando, ainda escava, e nessa eu acabei engravidando. E tive meu primeiro filho, que hoje tem 16 anos. O outro tem 13, que está aqui, e o outro tem 8. E nesse meio tempo da minha vida, eu conheci muitas pessoas boas também, que me ajudaram muito para me sair dessa vida. Como o Projeto Quixote, o Auro, outras pessoas de lá, que me ajudaram bastante, insistiram em mim para me sair dessa vida. E eu consegui sair dessa vida, graças a Deus, com a minha força de vontade também. E ali, eu tinha 22 anos, foi quando eu cheguei no abrigo. Já para mulheres, isso que é espancada. Esse abrigo fica lá no Canindé, no bairro do Pari. É para mães com filhos e mães sem filhos também, que está corrida de marido que quer espancar, que quer matar, então elas vão para lá. É tipo protegidas, esse abrigo. E ali eu fiquei por um bom tempo. Eu tinha acabado de ter meu filho, eu tinha acabado de sair da cadeia também. Eu estava com 22 anos, eu saí em 2001. Então, era essa idade aí que eu estava. Eu tinha acabado de sair. Meu filho estava com 10 meses, beirando um ano. E aí, quando eu saí, eu corri na Justiça para pegar a guarda dele. E eu consegui pegar a guarda dele. Aí eu voltei para o abrigo e fiquei com ele lá. Lá eu conheci o pai do Breno, meu primeiro marido. Porque, para mim, era o primeiro homem que eu estava morando junto, um homem que não me batia nada. Então, para mim, foi o meu primeiro marido. Aí acabei engravidando em 2003 dele. Saí do abrigo e voltei para a casa da minha família. E fui morar lá, perto da minha mãe, no mesmo quintal. Não deu certo, muita briga, a família sabe como é. Aí eu voltei para o abrigo. Quando foi em 2005, eu consegui trabalhar na prefeitura, com esse jaleco aí, ali na Cracolândia. A gente ajudava os pessoal de rua. Como eu já tinha a sobrevivência da rua, o jeito de lidar, de conversar com eles, então, eu já me identifiquei. É um trabalho que eu me identifiquei muito e eu gostava muito. Tanto que, quando era escolhido para trabalhar no perímetro, que a gente falava perímetro da Cracolândia, muitos funcionários não queriam, porque eles tinham medo. Ali é cruel. Ali só quem tem jogo de cintura para lidar com eles, porque não é fácil. E eu já sabia falar a linguagem deles, já sabia conversar, trocar ideia, falar a língua deles que fala. E fiquei aí por quase cinco anos. Foi quando eu tive a segunda recaída nas drogas, que foi em 2010. Meu filho estava com dez anos, o outro com sete, e ele com dois aninhos. Abandonei eles no barraco, deixei eles no barraco e fiquei na Cracolândia durante quatro dias. Nesses quatro dias, eu tive uma overdose. Fui parar num hospital psiquiátrico. Lá, eu fiquei uns três dias, aí fui liberada. E voltei para a Cracolândia de novo. Nesse meio tempo, eu vendi tudo desde casa. Vendi máquinas de lavar, tudo que eu tinha que comprar, tudo novo com o dinheiro que eles me deram, porque eles foram forçados a me mandar embora. Não foi que eles me despedirem, por causa da droga, foram forçados a me mandar embora. Aí comecei a trabalhar em 2010, comecei a sair das drogas, isso dia 15 de dezembro, aí comecei a puxar carroça. Ali minhas crianças, sobrinhos, ele pequenininho, as minhas sobrinhas, tem quatro crianças ali, tem três e tem mais um atrás na cadeirinha. E ali eu apanhava eles, é que essa carroça era pequena, mas eu tenho uma maior agora. Eu apanhava eles um pouquinho, quando eu enchia a carroça, eu botava as cadeirinhas tudo para trás e botava as coisas para frente. Ou quando o peso começava a pesar, eu botava eles na frente e as coisas para trás. E amarrava um monte em volta, era aquela bagunça. E saía nas cidades, ali no retiro, e saía e enchia na carroça, que é o sustento da minha família, dos meus filhos, que é só eu, desde casa, para comprar as coisas, para correr atrás. Então, eu sou a mãe da casa. E, quando foi em 2005, ainda trabalhando na prefeitura, que ainda era frente de trabalho, não era um serviço registrado ainda, eu ganhava três vezes e pouco por mês. Eu fui morar aí nessa favela, que se chama Favela do Moinho. Ela é conhecida, se acessar a internet, você vai ver. Teve vários incêndios. Eu moro 11 anos lá. Teve três incêndios. Aí é meu barraco, é tudo de madeira, mas é meu aquafofo. Eu gosto dali. Para mim, é a minha casa, porque eu nunca tive casa. Então, é todo de madeira, mas, para mim, é a casa mais linda. Minhas crianças, eu dando banho neles, minhas sobrinhas. É porque o barraco é em cima e embaixo. Então, os outros estão lá em cima assistindo. E eu arrumo eles para a gente sair. A cena desse prédio, eu passei uma vez, na frente desse prédio, é ali na Barão de Limeira. Uma mulher estava no prédio, aí eu vi aquela mulher, fiquei olhando, ela ficou me olhando também, aí fui-se embora, que eu estudo à noite, né? Aí essa mulher estava pensando em se jogar do prédio. Tinha brigado com o marido, o marido era negócio de presidiário lá, estava querendo matar ela, e ela estava pensando em se jogar. Eu passei com o hino, que eu gosto de música gospel, eu estava cantando o hino, passando, feliz, e disse que eu sou feliz. Aí essa mulher ouviu esse hino que eu estava ouvindo, da Damares. É muito lindo. Aí ela pegou e desistiu de se jogar. Aí, quando eu estava na escola, eu conversando com essa mulher, ela de repente já falou, ah, é você que passa lá, papá. Menina, você me salvou. E eu falei, por quê? Aí ela, eu estava pensando em se jogar um dia no prédio, não sei se você me viu, eu falei, ah, era você, que ela estava com o corpo assim. Mas eu achei que ela estava conversando, não imaginei que a mulher ia se jogar. Aí ela falou, pois, eu ia se jogar, porque eu estava, aí contou a história dela, do marido dela, agora o marido dela foi embora e deixou o prédio, porque ele queria o prédio. E aí ela pegou e desistiu de se jogar pelo hino que eu estava passando, e ela me viu feliz, com as crianças na carroça, e ela falou para mim que, pô, eu pensando em se jogar com um prédio bonito desse, tudo de bom e do melhor, só por causa de um homem, e a mulher tão feliz com as crianças na carroça. Ah, não. Aí ela desistiu e falou para mim isso, me abraçou, me pediu muito obrigado, e eu fiquei sem graça, né? Aí foi quando eu conheci o Pimp, o Pimp mais carroça, que é isso aqui. eu conheci ele através do Rafael, não sei se vocês já viram, o Rafael participou desse evento também, só que ele morreu agora, esse ano, ele faleceu, já era um senhorzinho de bastante idade, uns 80 e poucos anos, ele faleceu. E ele que me... ia ter um evento, lá no Vale do Angabaú, nesse... no primeiro evento, esse é o segundo, aí ele falou, ô, Fabiana, vai ter o evento do Pimp, mas carroça é assim, assim, assado. Eu falei, ah, é? E o que é? Ele falou, explicou o que era, ele falou, vai, os pessoal querem te conhecer, porque os pessoal tinham visto uma filmagem minha da... Ai, meu Deus. Folha de São Paulo, e queriam me conhecer muito, e aí ele falou desse evento, aí eu fui. Aí lá, foi muito legal, os pessoal me trataram muito bem, e foi muito bom. Maquiagem, fizeram na gente, arrumaram as carroças, olha que linda, pintaram todas as carroças. E o Pimp My Carroça, ele é muito importante, porque ele faz a manutenção das carroças. Você imagina, tem carroceiro com as carroças que está um perigo andando na cidade, de causar um acidente, sem freio. Esse freio salva a vida, esse freio da carroça. E eles renovam, eles põem freio novo, eles põem, se precisar de um pneu, eles põem um pneu novo, reforma, fica a coisa mais linda essa carroça. E para a gente é maravilhoso andar com a carroça bonita na rua, todo mundo chamando atenção, olhando. E aí, as minhas crianças, foi o dia que eu participei, participei do... a exposição do Red Bull... Esqueci o nome agora, Red Bull Stage, alguma coisa assim, que foi lá perto da Praça da Bandeira. Foi muito legal, foi uma exposição minha, e tinha outros carroceiros também, mas tinha mais minha, foi muito legal. Ali a Marta Cooper, que é a financiadora também do PIMP, que mora em Nova York, nos Estados Unidos, e ela... que ajuda o PIMP também, expandindo. e aí eu aí, toda feliz, trabalhando, meu filho, minha carrocinha. Nós fazemos um... nós fazemos um impacto muito bom, grande na sociedade. Nós precisamos da sociedade ao nosso lado, e a sociedade também precisa da gente, porque, você imagine, a limpeza que nós fazemos na sociedade, eu mesma, já carreguei 1.054 quilos, sozinha, de papel branco. Papel de escritórios, papel, ele pesa muito. Eu levei 1.054 quilos sozinha. Você imagine, 1.054 quilos equivale a 22 árvores de ser cortada, e nós dependemos das árvores. Nós dependemos para a sobrevivência da gente. Imagine um mundo sem árvores. Então, é isso. Nós causamos muito impacto para a sociedade, porque, você imagine, só eu levei 1.054 quilos. Isso, naquele dia eu levei a primeira arrebessa, na segunda eu levei 800 e pouco. Num dia só. Em seis anos que eu estou nessa vida de carroça, e tem mais gente que está mais que eu, 20 anos, 30 anos, você imagine, o quanto de árvores que nós evitamos de ser cortada. E lixos que nós tiramos da rua. Quantas vezes mesmo, eu parei em bueiro, bueiro cheião, nem conseguia entrar água, porque tinha um monte de lixo na frente impedindo a água descer. Eu ia lá, tirava o sapato, porque a maioria dos pessoal trabalha de sapato, a gente tira, tirei aquele monte de lixo e a água desceu. Você imagine esse lixo tudo descendo para o esgoto, em tupino. Ainda bem que existisse ferro velho. Você imagina se não existisse ferro velho. Para onde ia? Essas coisas todas. Se ele já era o doutor que estava espalhado na sociedade. Porque, às vezes, os ferros velhos, a prefeitura não dá conta. A prefeitura e o carro de coleta seletiva não dão conta de pegar todos. A vida eles passam, as pessoas já desceram mais. Então, nós passamos logo atrás e fazemos aquela limpa, depois vamos reciclar. Então, você imagina a limpeza que nós ajudamos também. Então, um precisa do outro. Nós precisamos da sociedade, a sociedade precisa de nós também. Só que nós somos um pouco mal vistos pelas muitas pessoas. Eles veem a gente com um olhar assim de nojo, sabe assim, como se nós fossemos um lixo, como se nós fossemos... Lógico, tem gente que faz bagunça, mas nem todo mundo. Eu mesmo faço limpeza, depois que eu limpo, eu fecho o lixo bonitinho, eu varro, eu ando até com vassoura na minha carroça. Então, eu peço para todo mundo, para as pessoas que vão ver depois, não olharem a gente com esse olhar. A gente ajuda, a gente ajuda também a sociedade. Vocês colocam o lixo de vocês lá, nós vamos lá e reciclamos. Você imagina isso, sem reciclado, para onde que vai? Isso daí dura milhões para ser disseminado. Então, depois viram coisas novas que impediram de ficar parado ali naqueles lixões imensos que tem nessa reciclagem. Então, é isso que eu peço. Muito obrigada. Meu nome é Fabiana. Eu esqueci de uma coisa. Eu queria pedir uma coisa que eu acho que ele vai assistir, e eu tenho fé que, se ele assistir, ele me ajude, para o Rodrigo Faro, que eu estou mandando muitas cartas para ele, e-mail, para ele me ajudar, me tirar de lá da favela onde eu moro. Eu tenho um filho que usa droga, ele tem 16 anos, ele fugiu de casa domingo, eu estou achando que ele está na Febem, porque disseram para mim, lá as vizinhas, que os meninos foram roubar e acho que foram presos. Eu, graças a Deus, se foi, porque é assim, está dando muito trabalho, e quando ele está lá, eu fico um pouco sossegada, porque pelo menos está comendo, não está usando droga, está lá. É difícil para a mãe falar isso, mas eu sou mãe, eu prefiro ver meu filho na Febem do que ver ele solto e alguém matar. E ele está dando muito trabalho, ele não dá ouvido. Ele sabe assim, adolescente sabe como é, quem tem filho ou adolescente sabe que eles acham que eles são o que é enfrentar tudo, e não é assim, a gente não tem um peito de aço, a gente somos seres humanos. Então, Rodrigo Faro, se você vê esse vídeo, por favor, me ajuda. Eu imploro. Onde eu moro, eu morro de medo de incêndio, por isso que eu levo meus filhos na carroça, que eu morro de medo de incêndio. No primeiro incêndio, morreu muita criança, gente e bichos, animais, então eu morro de medo. Porque se eu perder as coisas, para mim não importa, eu não nasci com nada, eu nasci só, eu nasci pelada, eu não nasci com roupa, eu não nasci com nada, então, coisas é de menos, eu trabalho, eu corro atrás. Agora, filhos, a gente não vai ter de novo aquele mesmo filho, você pode ter outros, mas igual aquele não vem outro. Então, meus filhos, o mais importante para mim é a minha vida. Então, Rodrigo Faro, se você ver esse vídeo, vem me conhecer, vem ver a minha vida, vem saber um pouco da minha história, é tudo verdadeiro. Meu telefone é 9 9853 7482. Meu Facebook é Fabiana Silva. Muito obrigada. Aplausos Obrigada.